E o pior é que, tipo assim, é aquele lance, parece tão claro e tão fácil de entender, mas as pessoas, as pessoas voltando naquele lance da comunicação, tudo isso acontece por conta da falta de comunicação e clareza, tá ligado? Ela não sabe como falar. Vamos fazer o seguinte, ó, já que você tem um problema, uma trava, eu tô aqui com o meu parceiro, Vinícius, aqui hoje, e a gente vai ajudar você, já que você tem uma trava pra falar com o seu parceiro, ó, pega esse corte aqui com o seu parceiro ou com a sua parceira, e aí eu vou começar, tá bom? Então, ó, querido ou querida, tá difícil, tô querendo mudar os pontos na nossa relação, ó, calma aí, vou começar de novo aqui, ó, fala parceiro dela ou parceiro dele, eu sou o Du, do Papo Mil Grau, tô aqui pra te falar que a relação sexual de vocês não tá tão quente como poderia estar, e eu tô aqui pra, sou o terceiro ponto desse triângulo, não, não quero participar não, só vim aqui pra avisar que dá pra vocês conversarem, pra vocês resolverem, pronto, colocou o vídeo pra ele, agora, a partir de agora é com você, conto o que tá ruim, conto o que tá ruim, e daqui agora, depois você me conta o que melhorou essa porra aí, cara, agora vocês se entendam, faço o melhor sexo da vida de vocês, e depois ótimo pra me contar como foi, sem detalhes também, é poucas ideias. Não dá muitos detalhes, mas melhora muito, cara, e você fala, ah, o pessoal vai na terapia, eu falo, mas isso, isso é, isso é um conselho besta, eu vou falar, qual foi a última vez que você sentou com a sua esposa e falou, e aí, o que que tem pra fazer pra gente ter prazer diferente na nossa relação? É o mesmo sexo, com a mesma pessoa, do mesmo jeito, na mesma posição, porra, cansa, cansa, olha pra sua esposa e às vezes a sua esposa, tem cara, tem cara que faz, não, não, tem cara que chega, tem mulher que chega aqui no meu consultório e fala assim, meu, não aguento mais meu marido, ele quer todo dia, ele quer todo dia, sabe o que que falta pra ele? Percepção, porque percepção vai entender que sexo é quando os dois querem, e aí as pessoas elas se tornam egoístas, os prazeres são egoístas, o ser humano na sua essência é egoísta, que é cara, não é sobre mim, relações não é sobre mim, porque eu me relaciono comigo, eu já me entendo, relações são como eu me envolvo com as outras pessoas, então dane-se o que eu penso, dane-se o que eu penso, eu vou trazer a percepção sobre o que o outro deseja e vou oferecer o melhor pra outra pessoa, por quê? Porque eu parto do princípio que quando eu faço isso, a outra pessoa também faz, eu trago saúde pra minha relação, eu ofereço o melhor pra outra pessoa e deduzo que a outra pessoa também vai fazer isso por mim, o melhor sexo que eu posso oferecer é o melhor sexo que eu posso oferecer pra outra pessoa, pelo prazer da outra pessoa, por quê? Porque ela também vai fazer isso por mim, ela vai pensar, o que que eu preciso fazer pra fazer esse cara curtir o melhor sexo da vida? Eu tá aqui, o que que eu preciso fazer pra essa mulher curtir o melhor sexo da vida? Olha só, vocês acabaram de ter o melhor sexo da vida É verdade A troca, isso, isso são relações, tá? Quando eu ofereço relações dentro da minha, dentro da minha casa, é o que que eu posso fazer pra trazer benefícios pra minha esposa? Isso Porque quando ela pensa a mesma coisa, a gente cresce como família Perfeito As pessoas se tornam egoístas, por isso que todas as... Relação de negócio É Relação de negócio é, cara, o negócio é assim, meu pai sempre falou uma frase que é Um negócio bom é quando tá bom pros dois Isso Ou seja, eu tô vendendo copo Você quer me pagar 10 reais pelo copo? Eu acho que 10 reais tá justo Você precisa do copo Porra, eu acabei de te oferecer uma solução e você acabou de me retornar isso em troca Eu, a gente trocou E na nossa relação, eu deduzo que, meu, eu tô te oferecendo uma coisa bacana, que esse copo é legal Não tô querendo te passar a perna, tô te querendo te oferecer um copo bacana que custa 10 contos E você falou, eu pago esses 10 contos e eu vou dizer Porra, saí feliz pra caramba E você vai falar, saí feliz pra caramba Um bom negócio são quando os dois saem felizes O problema do brasileiro, isso é estrutural do ser humano Mas do brasileiro, inclusive, que é Meu, o que eu preciso fazer pra ganhar de benefício em cima dessa pessoa? O que eu preciso fazer pra passar a perna nessa pessoa? Parece que todo mundo é safado, né? No fundo, assim, fica com essa impressão que todo mundo fica com medo de se relacionar com os outros Porque parece que todo mundo só quer te fuder, mano E aí, por que que... E aí, olha que curioso, é bom que a gente linka tudo Por que que o brasileiro Ele tem um jeitinho brasileiro? Porque se nós pensarmos... É louco isso, tá? Mas assim, se a gente pensar na colonização do Brasil, certo? Olha pra onde a gente vai Na colonização do Brasil O Brasil tem quantos anos de idade? Ah, aliás Essas horas... Quantos anos? Geografia não, mano 500 anos O Brasil tem mais ou menos 500 anos Quantos anos tem a Itália? Geografia A Itália tem mais ou menos... Ó, vamos falar de Israel Da Itália A Itália tem mais ou menos uns 2 mil anos Roma 2 mil anos atrás O Brasil tem 500 anos Certo? 500 anos Como sociedade Como sociedade Como relações humanas numa sociedade O Brasil só tem 500 anos A Itália tem praticamente 2 mil anos como sociedade Ser humano aqui Ser humano lá Nós trocamos experiências e vivências Certo? Então dentro da idade dos dois O Brasil é um jovem É o Brasil é um jovem O Brasil é imaturo O Brasil é uma criança, certo? Ele é um jovem meio rebelde Que ainda tá crescendo A Itália já é alguém mais velho A Itália já é pessoas que são maduras Ou seja, é um país maduro Socialmente, como sociedade Eles são mais velhos Por que que vem o jeitinho brasileiro? Por quê? Porque eu ainda sou um jovem Querendo achar que relações É quanto eu me beneficio disso Quando na verdade eu preciso entender Que eu preciso ter relações velhas Que é Eu te ofereço benefícios E você me oferece benefícios Isso é uma relação de uma pessoa Que é matura emocional Inteligente emocional Ou seja, o Brasil tem um jeitinho brasileiro Por quê? Porque nós somos como sociedade Ainda muito atrasado Se você pegar países subdesenvolvidos Eles têm esse jeitinho De malandragem, de esperteza Quanto os europeus, os americanos Eles são países mais velhos socialmente Já entenderam o que funciona ali Cara, só faz o que precisa ser feito Na honestidade, na transparência Negócios Negócios são benefícios pros dois lados Relações são benefícios pros dois lados Quando eu me relaciono dentro de uma empresa Dentro de qualquer nível Qualquer nível social É benefício pros dois lados O Brasil ainda tem esse jeitinho malandro De é Por isso que não dá pra fazer negócio com brasileiros Você quer me ferrar? Eu percebo de longe Os que estão meio pau Já Mano, terceira explosão Que você dá na minha cabeça Toca É aqui, ó Hello, my friend Você tá no canal de cortes do Papo Mil Grau Muito obrigado por assistir mais esse vídeo Já se inscreve no canal Pra dar aquela moral pro nosso trampo Tamo junto